Beleza galerinha, falando do canal Arte Proviso, mais uma vez é nós, estamos junto E é o seguinte, vou fazer um vídeo aqui a pedido de inscritos, beleza? Vou estar esclarecendo algumas coisas aqui de dicas sobre bicho E fique comigo aí até o final do vídeo que esse vídeo vai ficar muito legal, beleza? É isso aí Beleza galerinha, voltei mais uma vez e é o seguinte Opa, olha aí galerinha, como você pode ver aqui, no meio da rua Isso aqui ocasiona um acidente Então é sempre bom, você motoqueiro que sempre vê essas coisas em rua Se você tiver a oportunidade de parar e ajudar retirando isso Você pode estar ajudando aí a evitar um acidente, beleza? Eu sempre faço isso, aqui na cidade tem muitas árvores, muitas ruas com árvores E a gente sempre se encontra com tipo de situações assim, ó Então tire, não custa nada você pausar rapidinho o que você está fazendo Você faz, tira, coloca na calçada, depois a prefeitura vem e tira, beleza? Aí você vai estar ajudando aí a evitar um acidente Faça isso, tá bom? Então é isso aí Eu vou dar uma paradinha ali Que eu vou dar umas dicas super boas aí Que vai ajudar algumas pessoas aí no canal, beleza? Então é isso aí Enquanto eu vou chegar até lá Vamos aqui, ó Estou no neutro, primeira E acelera Olha a subida aqui, ó Acabou de meter uma segunda E já acelera o rápido Ó, aqui é para subir com força Com força, tá bom? Se for subir lento, tem que subir de primeira Se for subir mais rápido, sobe de segunda, beleza? Então é isso aí Vamos para o vídeo Eu vou parar ali Lá eu vou falar para vocês aqui algumas coisas Que o inscrito tem me perguntado bastante E eu preciso esclarecer aqui, beleza? Como que vamos Ó Subida É isso aí, ó Segunda Descer Estou me aproximando A moto não parou E eu reduzo uma Já estou na segunda E é isso aí Vamos ver aqui onde eu paro Vamos parar aqui, galera, ó Vamos lá Vou parar aqui Vamos fazer esse vídeo aqui Moto no neutro Que liguei É isso aí Eu vou pôr ela aqui no descanso central Vai ficar melhor assim Beleza? Eu quero esclarecer aqui Algumas coisas a respeito de mão pesada Na aceleração E Algumas coisas sobre marcha também Beleza? Eu preferi fazer com a moto parada Para ficar bem explicativo Então é isso aí Vamos lá Primeiramente para a mão pesada Eu tenho essa dica aqui Para dar para você que tem a mão pesada Você vai fazer isso aqui O que é que você vai fazer? Você vai chegar na sua casa Você vai pôr a moto no cavalete central No descanso central Como você preferir falar, tá bom? Você vai ligar a moto Ligou Ligou, né? Sobe na moto Está no cavalete central Subiu na moto Aí o que é que você vai fazer? Você vai treinar a sua aceleração Com a moto parada Beleza? E a moto ligada Mas sem marcha No neutro Vamos lá? Ó Você vai perceber Pelo barulho da moto Você vai perceber O quanto você tem que acelerar Para você sair Ó Você vai acelerando É quase Quase não se vê Minha mão aqui acelerando Ó Ó Mas eu estou acelerando Ó Ó Eu estou acelerando Ó Vou voltar aqui Ó Voltei Você viu Que foi pouquinha coisa mesmo Então o que é que acontece? Para sair Você tem que chegar Nesse ponto aqui De aceleração Não é você chegar assim Ó Agora você vai ver Minha mão sair Que é o errado Ó Ó Não é isso Gente Não é isso Se você tem a mão pesada Você tem Às vezes é por nervosismo Você tem que entender o seguinte Que o controle da moto Vai estar aqui na aceleração Ó E quem é que vai acelerar a moto? Quem vai acelerar a moto É você Então só vai acontecer Aquilo que você fizer Entendeu? Então se você treinar Você vai fazer direitinho Ó Não tem segredo Ó Chegou aqui ó Todo acelerador Vai ter essa folguinha aqui ó Então né É Chegou na folga Ó Aí você já sabe Que vai começar a acelerar Vamos lá Ó Ó Você fica treinando assim ó Ó Mas aí você procura Manter a aceleração Pode reparar Que eu vou fazer Essa aceleração aqui Mantendo ela Ó Ó Eu tô mantendo ela Ó Ó Ó Você vai e volta Mas mantendo Sempre mantendo Só um padrão Ó Só um padrão Você pode ver Que é quase nada Eu não mexo quase nada Aqui a minha mão Porque a aceleração Ela não precisa disso aqui ó Ela não precisa que você faça isso Entendeu? Ó A aceleração ela é mínima Então onde as pessoas Se atrapalham é nisso Porque elas querem puxar mesmo O acelerador Puxou o acelerador A moto vai correr Puxou Vai mesmo acelerar muito Se você não tiver controle Você vai bater em alguma coisa Ou você vai empinar a moto Alguma coisa vai acontecer Então o controle tá com você É só acelerar aos poucos Ó Ó Olha aí ó Quase nada Ó Ó Viu? É isso Não é você pegar e acelerar a moto com tudo Não existe isso Então O controle vai tá aqui com você Se você treinar na sua casa aqui ó A aceleração Com a moto assim Do jeito que eu tô fazendo aqui Você vai ficar de boa Você vai pegar a técnica mesmo valendo E não vai ter problema nenhum Faça aí se você vai ver que vai dar certo Beleza? E vamos lá agora A dica da marcha ó Gente Vou tirar a moto do descanso central aqui Vamos fazer o seguinte Olha aí ó Primeira Segunda Terceira Quarta Tem como eu passar pro neutro a moto Após a quarta? Vamos ver? Neutro Entendeu? Primeira Segunda Terceira Quarta Se você colocar mais uma Neutro Você volta a moto pro neutro Entendeu? E como eu vou fazer isso em movimento? Em movimento isso não acontece Quando a moto ela tá em movimento Em uma certa rotação Você não consegue fazer isso Isso aqui é feito só com a moto parada Beleza? Ó É uma marcha contínua É uma marcha contínua Entendeu? Uma marcha contínua Primeira Segunda Terceira Quarta Neutro Primeira Segunda Terceira Quarta Neutro Entendeu? É isso Aí o que nós vamos fazer agora Vamos fazer o seguinte Vou fazer isso aqui em movimento Pra você entender O que eu quero dizer com isso Isso aqui Pra quem não sabe usar Eu aconselho não usar Porque se você usar errado Você vai danificar sua moto Você vai acabar com o disco de embreagem Da sua moto Beleza? Então é por isso Que eu sempre ensinei aqui no canal Você fazer da forma Da forma que todo mundo faz mesmo A maioria das pessoas faz Qual que é essa forma? É a forma de você passar Primeira Segunda Terceira Quarta Aí agora eu quero voltar pro neutro Você volta Aqui atrás Você volta Você não continua A Honda Bisa Ela te dá a opção De você continuar E de você voltar Entendeu? Então vamos lá Vou passar a primeira marcha aqui Vou sair aqui Passei a primeira Passei a segunda Não vou passar na velocidade Que precisa mesmo Passei a terceira Tô de terceira marcha aqui Passei a quarta agora Eu não tô na velocidade Que eu queria Entendeu? Ó A moto em movimento Eu vou tentar passar aqui Pro neutro Vamos ver se eu consigo Não vai Não vai Eu tô fazendo aqui Não vai Entendeu? Então isso aqui É pra você entender Que isso aqui Só se pode fazer Com a moto parada Não tente Em trânsito Fazer isso Tá bom? Eu não sei se você já viu Algum vídeo ensinando Dessa forma Mas eu aconselho Você aqui Não tente Passar da quarta Pro neutro Com a moto em movimento Tá bom? Porque a Honda Bis É o seguinte Ela te dá essa opção Pra fazer Com a moto parada Com a moto em rotação Aí você já vai começar Danificar a sua moto Tá bom? Se você conseguir fazer ainda Ainda tem um porém Se você conseguir fazer É Você pode ter certeza Que aos poucos Você vai estar danificando aí É As engrenagens aí Do motor da sua moto Beleza? Então se você quer fazer isso Faça com a moto parada Não faça isso no trânsito não Tá bom? É um conselho que eu dou Mas aí Ouve quem quer Faz quem quer Entendeu? Aqui são dicas que eu dou Não é de hoje Que eu ando de Honda Bis Eu sempre falei aqui no canal Há muito tempo Já eu ando de Honda Bis Entendeu? Então eu já conheço O sistema da Honda Bis Não por teoria Mas por prática Entendeu? Então é com essas práticas Que eu quero ajudar você Eu quero Eu quero mostrar pra vocês Como funciona mesmo na prática Eu não posso pegar uma moto Hoje e amanhã Já tá dizendo pra você Todo o funcionamento dela Não é assim, tá bom? Mas a Honda Bis Eu falo pra você Com certeza Que se você fizer desse jeito Você vai tá aí ó Fazendo coisas certas mesmo Tá bom? Só pra recapitular aqui Essa opção É pra você fazer com a moto parada Quer ver? Você tá com um monte de marcha Não sabe o que faz Ó, tipo agora Tá? A moto tá aqui ó Vou ligar ela Tá no neutro Aí eu quero passar pra quarta Só dessa aceleração do motor aqui Que eu preciso Se eu passar pra quarta Eu já percebo Que a moto Ela tipo dá uma engatada Na engrenagem lá dentro Por quê? Porque eu vou tá fazendo algo Que não é Aconselhável fazer Entendeu? Ela foi feita Pra você fazer isso aí De preferência Com a moto desligada Com o motor desligado Tá no neutro Vou passar pra quarta Voltando aqui ó Pra quarta ó Ó Ela foi pra quarta Não tem problema nenhum Eu fazer isso Com a moto parada Você pode fazer Mas fazer isso Em movimento Eu não aconselho Tá bom? Não aconselho Essa aí é a minha dica O vídeo foi esse galera Espero que você tenha gostado Deixe seu like Seu comentário Ajude lá o canal Da minha esposa Dicas com Carol Barros A gente vai tá gravando Hoje um vídeo Da oração Dos pedidos de oração Os que fizeram Então se você ainda Não deu o seu nome Pra pedir oração Você pode escrever aí No comentário Eu preciso de oração E deixe seu nome Que no próximo vídeo O seu nome vai tá na lista E você pode ter certeza Que muitas das vezes Esse empecilho Esses obstáculos Que você tá tendo Essas dificuldades Tem a ver com o seu emocional Entendeu? Então tratou de emocional Trata-se de alma E alma Tem tudo a ver com o espírito Então Quando a gente ora O mal Ele é desfeito E Deus dá a vitória Pra aqueles que crê Beleza? É isso aí galerinha Tamo junto Deus abençoe a todos Falou Fui